Olá a todos vocês, eu sou o professor Fábio Sabino, professor de hebraico, grego, hermenêutico, exegese, escritor e palestrante, professor universitário há mais de 15 anos. E vamos a mais uma aula, mas antes disso, está aqui uma das minhas obras, Manual de Exegese do Antigo Testamento, uma crítica em Zepiel 28. Vamos a mais uma aula? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Olá gente, boa noite para todos vocês, mais uma aula maravilhosa. Eu quero desejar aí uma longa sexta-feira para vocês. O assunto hoje é um assunto polêmico, o conteúdo é polêmico, todo mundo pensa, pô, professor, mas a respeito do bezerro de ouro? É, é a respeito do bezerro de ouro que essa live de hoje, preste bem atenção no que diria aqui, essa live de hoje vai dar o que falar, vai. E não vai ser pouco não, vai ser muito. A gente fala do bezerro de ouro, uma coisa tão simplória, mas, igual falou, do ponto de vista que se analisa o texto, da forma que se interpreta, essa é a questão. Vou observar, minha função é apenas interpretar o texto. Possa ser que muitas pessoas não concordem com a minha exegese, não tem problema. E tem algo novo para os senhores, algo que os senhores vão achar interessante. Alguns pediram, outros acharão engraçado e outros se aborrecerão. Toda vez que você ver essa vinheta aqui, vou passar, preste atenção nessa vinheta. Bom, viu a vinheta aí? Essa é a vinheta do meu programa que eu tinha, programa Sentando a Madeira. Então, quando você vê eu, numa live ao vivo, interagindo com pessoas, e entra essa vinheta, já sabe o que vai acontecer. Eu vou sentar a madeira. E digo até que eu tenho até aqui também, não sei se dá para me colocar. Deixa eu ver se vai dar certo. Não. Mas eu vou mudar aqui, eu vou até mudar o cenário para vocês verem qual é o meu cenário do programa Sentando a Madeira. O cenário é esse aqui, vou colocar aí para vocês verem. Só um minutinho. Esse é o meu cenário do Sentando a Madeira. Olha aí, olha que cenário bonito. Está vendo aí? Vou puxar a cadeira um pouco para cá. Olha lá, o programa Sentando a Madeira. É, gente. Então, se eu mudar o cenário, colocar a vinheta, vocês já sabem o que vai acontecer. Sem piedade, sem dó, sem misericórdia. E vai ser até, se eu quiser, palavras de baixo calão. Então, já se preparem, viu? Vocês que gostam de perturbar aí no chat, posso lhe perturbar na minha transmissão ao vivo? Então, já está avisado. Entrou a vinheta, já sabe que o Sentando a Madeira vai acontecer, tá? Boa noite aí para o meu, que já está aí faz tempo, o João também, o Paulo, o Expert. Isso também. Hoje a criança chora e a mãe não ouve. Hoje estou falando que o assunto hoje vai dar o que falar. GCA diz que é like de número 9. Bom, 120 pessoas. Vamos já agilizar aquele like, né? Por favor, vou passar o nome dos senhores aqui. Conteúdo hoje é vasto. Estou passando o nome de vocês, tá bom? Para dizer que eu não passei. Não, estou passando. Pessoal, lá na fanpage também chegando agora. Bom, está a galera aí. Aleph, Marco, Paulo. Não estou lendo nada por enquanto, senhores. Olha o dela aí, ó. Senta a Madeira, professor. Então, essa é a vinheta. Lá de onde? Mojiguassu, Walter. Então, Tobico. Fala o quê? Ô, Glória. Então, você vê a vinheta aí. É a vinheta do Sentana Madeira. Uns vão odiar, outros vão gostar, outros vão se divertir. É que eu não estou com os efeitos especiais que eu tinha quando eu fazia esse programa Sentana Madeira. Quem já viu aí no meu canal do YouTube, né? Talvez deve ter alguma coisinha lá. Mas quem já viu e já assistiu Chegando a Madeira, obrigado aí pelo like, viu, Luiz Martins? Boa noite, STD Teologia. Obrigado. Paulo também. Chega ali. O Paulo está ali. Lembrando, senhores. Deixa eu procurar onde está meu amigo aqui. Daniel, boa noite. Professor Sabino, senta a marreta nos crentelhos. Fernando, sim, a aula vai ser top. Deixa eu já pegar de antemão meu amigo aqui, companheiro, que é o nosso querido, que ele fica aí no chat, aí colocando tudo nos seus devidos lugares, que é o Dauto Pinhotro aqui. Dauto Pinhotro, para quem não sabe, ele que é o moderador aí, tá? Daí do chat. Então, ele tem todo o poder e autoridade para bloquear, ocultar. Ele é um dos administradores do meu canal do YouTube, tá? Então, o Dauto Pinhotro escreve. Atenção, pessoal, no chat é proibido digitar em caixa alta, ou seja, letra maiúscula, fazer perguntas de cunho pessoal, não me faça perguntas de cunho pessoal, e flodar no chat. O que é flodar? Toda hora ficar repetindo a mesma coisa. P-p-p-p-p-p, repetindo a mesma coisa, tá? Essas violações serão deletadas e a pessoa será bloqueada. Não quer ser bloqueada? Então, cumpre com as diretrizes aí do chat, que fica tudo certo, não tem dor de cabeça, tá? Os senhores não terão problema algum, tá bom? Então, já está aí o Dauto. Hoje eu não vou esquentar a minha cabeça, só vou apenas discorrer o assunto aqui. Vinhos diz assim, like de número 93 acionado. Falta mais like aí. Professor, vai ter lanche? Não. Vai ter, vai ser um caldo bem grosso hoje, tá? Então, hoje eu vou estar falando sobre a questão do bezerro de ouro. Vamos lá, então? Vamos ao que interessa? Vocês estão vendo aqui, ó. Está passando meu contato aí, meu site, tá bom? Meu contato, quem quiser entrar em contato comigo, é o meu contato pessoal, está aqui passando, está na descrição dessa live, está no chat, hoje eu não coloquei, mas está aí. Quem quiser adquirir meus produtos, lembrando, o curso sobre inferno, quem quiser o PDF virtual, já está à venda. O livro, não consegui fazê-lo, por questões financeiras. Sobre a atendidade também está pronto, pronto no sentido virtual, não tenho condições de fazer impresso também, tá? Então, quem quiser só entrar em contato comigo, no meu particular, não está no meu site à venda, tá? Nem um livro virtual sobre o inferno, nem um livro virtual sobre a trindade. Então, quem quiser, entre em contato comigo. Após essa série, eu terminar sobre a face de Moisés, estará disponível também, tá? Lembrando, senhores, aquela promoção vai acabar. Estou falando depois, vocês não venham chorar. Curso de hebraico, grego, hermenêutico, exegese, 48 videoaulas, 72 bolsos por apenas 500 reais. Só o meu curso de hebraico no meu site custa 700. Só o curso de hebraico. Então, estou fazendo esse pacote todo por apenas 500 reais até o final desse mês. Depois ele vai botar o valor original, que é o plano VIP de assinatura. Professor, posso pagar no cartão? Pode, mas não é valor de 500. Aí é 700 reais, que ainda está barato, tá bom? Então, vamos ao que interessa, porque hoje o chumbo é grosso, o caldo também. E digo que isso, sentem o dedo no like, diz aí, meu camarada amigo. Isaías Ribeiro já disse, já está lá. Já está lá. Dois likes. Manda a madeira. Vamos lá, gente? Então, o assunto de hoje é a farsa de Moisés e o bezerro de ouro. Lembrando, se fica a imagem ruim para vocês aí, se estiver meio que borrado, se estiver nítida a imagem, aí na catraquinha, só os senhores clicarem aí, coloquem 720p, tá? 720p. E, por gentileza, amplie a tela para vocês acompanharem o mês boas. E outra coisa, gente, se inscrevam aí no meu canal também, compartilhem os meus vídeos. Vamos alcançar 100 mil. Eu queria até o final desse mês 100 mil pessoas. Mas o negócio está meio difícil. Entra muita gente para assistir e poucas pessoas colaboram com isso. Então, por gentileza, tá bom? Vamos lá, então, esboço. Vamos ao que interessa. Moisés e o bezerro de ouro. Após a demora de Moisés por 40 dias no Monte Sinai, o povo decide fazer no bezerro de ouro. Mas será isso a verdade? Bom, se a Bíblia é a palavra de Deus, logo se entende que tudo que nela está escrito é a verdade. Será? Vamos entender, então? Então, nós temos essa narrativa. Moisés fica um bom tempo no monte. Daí, Moisés desce, conversa com o povo, sobe com Josué. Deus fala com Moisés, desce com Josué. Depois, Moisés sobe. Sobe com Arão, sobe com Adabe, sobe não sei mais com quem, sobe com 70 ancião, se desloca deles. Deus fala com Moisés. Aí, Moisés desce de novo. Aí, Deus fala, santifica o povo, que daqui a tantos dias vou aparecer. Vou falar com o povo. Aí, Moisés sobe de novo. Depois, desce de novo. Aí, Moisés traz a lei para o povo. Fala da lei. Fala daquilo que Deus quer. coloca ordens para o povo. O povo de Israel ouve a voz de Deus. Preste bem atenção. Porque eu vou entrar nisso aqui. Por isso que eu falei que hoje o assunto é polêmico. Ouve a voz de Deus. E aí, mesmo assim, depois o povo vai e faz um bezerro de ouro. Dá para entender isso? Dá para compreender isso? Olha o que vai acontecer, senhores. Preste bem atenção. Vou ler alguns textos aqui. Vou ler a desobediência. Por qual razão o povo desobedeceu a Deus se eles mesmos ouviram a voz de Deus? Eis do 19, versículo 9, 11, 19, diz assim. E disse o Senhor a Moisés, Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça falando eu contigo. Olha que interessante isso. Olha, Moisés, eu venho numa nuvem espessa para que o povo ouça. Ouça o quê? Eu, Deus, Moisés, falando eu contigo. E para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E estejam prontos para o terceiro dia. Versículo 11. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Versículo 19. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Então, vamos começar por aqui. Agora vem a pergunta. Agora vem a pergunta para os senhores. Algumas pessoas já estão dizendo aí, ô Henrique, não cause aí no meu chat, não, meu filho. Meu microfone está dando sinais de falha. Só tem você reclamando e ninguém mais. O problema, então, está aí contigo, viu? Aí contigo, tá? Então, veja bem, senhores. O que acontece? Aí eu vou falar novamente. Se Deus falou com Moisés e o povo ouviu, segundo a sua Bíblia, por que Deus não fala hoje para uma pessoa para que as demais ouçam também? lembra daquela live que eu fiz, que eu desafiei os pastores, os apóstolos, os bispos, os padres e todos os demais? Então, é isso que eu queria. Então, se o Deus da Bíblia realmente, ele existe, existe, então ele tem que falar, gente. Falar para que as pessoas ouçam. Está escrito na sua Bíblia que você diz que ela é sagrada, inerrante e infalível. E aí, como fica agora? Deus não fala, né? Bom, esse não é assunto. Não vou nem apertar aqui. Não vou nem sentar madeira. Eu só estou lendo a sua Bíblia sagrada que você acredita nela e ela é para você. Estou lendo o que está dizendo. E Deus não fala com ninguém para que ninguém ouça, né? Né? Então. Mas, vamos continuar aqui. Então, o que eu quero colocar aqui nessa parte introdutória? Que realmente Deus falou, o povo ouviu, está escrito. O povo diz, não, Moisés, fale, você conosco não fale, Deus. Aí, daqui a pouco, o povo desobedece a Deus. Obrigado, Eder, pelo superchat aí. Muito obrigado, viu? É interessante. Vamos lá? Vou continuar aqui, senhores. Deus falou, só que não teve jeito. Olha aí, versículo 20, diz assim, E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe e disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos e não fale Deus conosco para que não morramos. Versículo 20, E disse Moisés ao povo, não tem mais que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós para que não pequeis. Então, Deus falou para que o povo não pecasse. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então, disse o Senhor a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Deus falou com o povo, não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Deus deu uma ordem e o que que aconteceu com essa ordem? Essa ordem de Deus foi para o Beleléu. E quando chega no capítulo 32 do Êxodo, onde nós trabalharemos hoje, o povo vai e faz aquilo que Deus tinha pedido. Ou em outras palavras, será que realmente Deus falou com alguém? Será que realmente o povo ouviu a voz de Deus verdadeiramente? Pois bem, gente, se eu ouvisse a voz de Deus, se eu ouvisse o Fábio, ouvisse a voz de Deus acerca de que algo ele pedisse para mim, ou se você ouvisse a voz de Deus verdadeiramente, a voz de Deus, é de Deus, não é do homem não, é de Deus, nitidamente, e Deus lhe pedisse alguma coisa, você contraria a ordem dele? Primeira pergunta que eu faço, contraria? Um ser divino, teu criador, falou com você de uma forma audível? Você discordaria? Você deixaria de cumprir? Você deixaria falar como que você vê isso dessa forma? E aí? Como ficaria? Hã? É... Gabriel Macedo, meu curso é completo para se fazer uma exegese, tá? Não é graduação de hebraico, não, viu? Graduação de hebraico é só em faculdade, tá bom? Eu dou aquela visão panorâmica para preparar o aluno para uma exegese. Obrigado aí pelo superchat, tá? Muito agradecido, viu? É isso que eu estou falando, senhores. Fala, Paulo, lá de Portugal, seja bem-vindo. Então, quando eu falo, as pessoas entendem, então, Deus tem que falar, mas Deus não fala, né? Deus não fala, Deus não fala coisa nenhuma, Deus da Bíblia é um Deus criado, não existe. Continuo. Ah, mentira. Será que realmente Deus falou alguma coisa? Como pode os israelitas ter ouvido a voz de Deus segundo os relatos bíblicos e depois fazer um bezerro de ouro? Não dá para entender. Olha o que que acontece. Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O povo pode estar pedindo deuses, porque seus vizinhos tinham deuses e porque seu único Deus parecia ter desaparecido com a ausência de Moisés. É isso que eu estou falando. Se realmente Deus dialogava, a nação israelita ouviu a voz de Deus, Deus pediu para que não fizesse nenhuma imagem de prato, de ouro, o que seja, aí o povo foi lá e fez. Logo, você tem dois problemas aí, uma contradição. Se Deus falou, Deus não foi autossuficiente para proibir aquilo que o povo realizou. E tem outra contradição. Se realmente Deus falou e Deus falou que iria punir, porém, não houve punição. Outro problema. Se Deus realmente falou e excluiu a nação de Israel para ser o seu povo peculiar, logo então, Deus poderia já ter inibido que as pessoas fizessem alguma coisa. Mas, pelo contrário, dá a entender que Deus não falou coisíssima nenhuma. Volto, se Deus hoje, pleno século XXI, falasse comigo a ponto de ouvir a sua voz nitidamente, não é voz no coração, nem no cérebro, nem na consciência. Segundo os relatos bíblicos, a ponto de ouvir, com certeza, não seria rebelde a essa voz. Porque eu saberia que realmente, verdadeiramente, Deus existe e não faria nada para pecar contra a sua vontade. Mas sabe por que as pessoas pecam contra a sua vontade? Eu explico. Porque o Deus da Bíblia nunca falou, nunca existiu. por isso que existe esses pontos soltos dentro da sua literatura. Entenda a sua fé e a sua crença, mas esse é um meio de eu provar para vocês, que acredito que as narrativas são a verdade absoluta e a palavra de Deus. Porque se fosse, ninguém desobedeceria. Coloque por si mesmo agora. Coloque você como experiência agora e me responda. se Deus falasse com você e pedisse alguma coisa e você pariava com o contrário? Não, né? Então, e por que o povo fez? Porque Deus nunca falou com ninguém e o Deus da Bíblia nunca falará com ninguém. O que nós temos é apenas a visão de um escritor ou de vários escritores fazendo um enredo, criando a trama para chegar no clímax daquilo o qual ele projetou. Isso é a Bíblia dos senhores. Possa conter elementos históricos? Pode. Pode conter elementos históricos? Sim. Pode conter elementos históricos que sejam a verdade que a arqueologia comprove? Pode também. E se alguém escreve em seu tempo, em seu período, em suas circunstâncias e para um destinatário. Logo, se realmente os escritos são verdadeiros inseridos dentro da Bíblia, logo deve-se encontrar o que? Achados arqueológicos que corroborem aquele período do qual foi escrito. Tá? Essa é a única verdade, ou seja, única não, para dizer que nela exista alguma verdade. Obrigado pelo Superchat. Deus só existe dentro das páginas da Gbíblia. Obrigado, Ezequiel, aí pelo Superchat, tá? Então, essa é a questão, essa é a minha parte introdutória, tá? Introdutória. Vamos lá. Vou continuar aqui com o meu esboço e vamos apertar um pouco o caldo aqui agora, senhores. ouro. Olha, ex do 32, 2, que interessante. Agora vamos apertar um pouquinho o caldinho, tá? E Arão lhes disse para o povo, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazemos. Bom, quando ele diz assim, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, dá a entender que os filhos tinham pendentes nas orelhas, as filhas tinham pendentes nas orelhas e as mulheres tinham pendentes nas orelhas. De ouro isso. Logo, possa-se dizer de uma outra forma que sim, dos pendentes que estavam nas orelhas das mulheres, dos pendentes que estavam nos meninos, nos filhos, nas filhas. Então, Arão vai e fala, me tragam ouro então. Não pediu prata, não pediu bronze, não, não pediu cobre, não pediu latão, ele pediu ouro. O texto é claro que ele pede ouro. Aí vem uma grande curiosidade, senhores. Nos capítulos antecedentes que eu mostrarei para vocês, nos capítulos antecedentes, quando Deus vai falar acerca da construção do tabernáculo em exo do capítulo 25 em diante, Deus solicita muitas coisas que Moisés ou a nação de Israel deveria fazer e a maioria com muito ouro. Agora, se realmente o ouro que esse povo tivesse era apenas os pendentes, os enfeites, os ornamentos, será que foi suficiente para criar o tabernáculo e o bezerro de ouro? Por que estou falando sobre o bezerro de ouro? Justamente por causa da live de ontem. Lembra da live de ontem, lá de Charles, que falou que Moisés no Sinai, dentro dos achados arqueológicos, foi o chefe de um grupo de mineradores? Então, parece que casam um pouco com a ideia de Charles a respeito dos achados arqueológicos. Da onde veio tanto ouro para construir o tabernáculo? E olha que é ouro do Egito. Como que o povo saiu do Egito com tanto ouro? Lembrando que o ouro não é leve, o ouro é pesado. Bom, colocando aqui apenas algumas indagações e não afirmando nada por enquanto. Dificilmente afirma, né? Mas, continua rapidinho, como será que deu tanto ouro, né? É bastante isso, mas vamos continuar. Por qual razão? Qual a razão de Arão pedir para arrancar os pendentes de ouro? Se pelo visto havia muito ouro com eles? Pois se eles tinham que construir o tabernáculo, o qual quase tudo era de ouro, como pedir apenas os pendentes já confeccionados? Olha lá, lá em 2510, a arca era de ouro, 2512, a argola, de ouro, as varas, de ouro, propiciatório, de ouro, quirubins, de ouro, a mesa, de ouro, coroa, de ouro, argolas, de ouro, varais, de ouro, depois você pega as passagens para confirmar, tá? Talheres, de ouro, cassal, de ouro, maçãs, de ouro, ex-revitadores, de ouro, colchetes, de ouro, as próprias tábuas revestidas de ouro, tábuas do tabernáculo revestidas de ouro, gente, é muito ouro, o éfate, ouro, os engasses de ouro, cadeias de ouro, peitoral de ouro, anéis de ouro, eu selecionei apenas alguns senhores, apenas 20 questões, 20 utensílios, com exceção das tábuas que eram o que? Banhadas de ouro, mas tinha ouro do mesmo jeito, aí vem a pergunta, como que o povo, como que o povo, essa é a questão, como que o povo, senhores, não, gente, às vezes pode dar um piripaquezinho aí no áudio, deixa eu ver aqui, aqui pra mim tá normal, deixa eu mudar aqui, pronto, não sei como tá aí, deixa eu ver se ficou muito ruim, não, gente, bom, tô vendo aqui, poucas pessoas reclamaram, às vezes, gente, dá um pico, mas é algo normal que acontece, às vezes, né, às vezes, deixa eu tirar aqui, então o que que acontece, senhores, às vezes, às vezes, então, isso que eu falo, se for a mesma pessoa reclamando toda hora do mesmo áudio, ô, Dalto, veja isso aí pra mim, Dalto, se toda hora for a mesma pessoa, a pessoa tá flodando, aí você bloqueia essa pessoa, por favor, se não tira aqui, só duas pessoas reclamam do áudio enquanto o resto todo mundo diz, aí eu perco meu raciocínio aqui, então veja aí pra mim por gentileza, ou você me responde aqui, Dalto, meu áudio tá ruim, tá picotando, você me fala, Dalto, se você me falar aqui, tá, beleza, eu vou corrigir, se você não me falar, eu não vou corrigir, tá, porque aí eu toda hora tenho que parar aqui pra ver se realmente o meu áudio está com problema, tá, aí eu perco o meu raciocínio, bom, voltando ao raciocínio, o que que acontece, Deus pede para que o povo consiga o tabernáculo, deu uma picotada, mas é na internet, então pronto, gente, pelo amor de Deus, se picotar, pode ser transmissão um tempo, tá, ok, o que que acontece, veja bem, gente, Deus pede, por isso que eu falo, se você que acredita na Bíblia, vamos lá, vamos lá, se Deus, 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 pede para que construa um tabernáculo de todos os utensílios, que tudo tem que ter ouro, e é ouro puro, eu vos pergunto, da onde o povo tirou o bendito ouro, senhores, da onde, você que acredita fiamente que a Bíblia é a palavra de Deus, da onde? Eles tiraram ouro, tanto ouro, para construir o tabernáculo, bom, do bezeu de ouro, já diz que foi dos pendentes, aí vem a pergunta, peraí, então, se eles usaram todos os pendentes, todos os ornamentos que eles tinham de ouro para construir o bezeu, sobrou algum ouro para construir o tabernáculo? E olha, com o tabernáculo era ouro aberto, viu? era muito ouro, like de número 179, obrigado, fala Caco, seja bem-vindo, um abraço aí para você, tá? Então, gente, da onde saiu tanto ouro? Por isso que Charles, na minha live de ontem, colocou que Moisés, só que não é Moisés, o Moisés da Bíblia, tá? Veja a minha live do dia de ontem, não tem nada a ver com Moisés da Bíblia, é um outro tipo de Moisés, dizendo que existiu Moisés, filho não sei de quem, não sei mais de quem, que ele era o chefe dos mineradores, aí sim, aí beleza, então você tem lá na Monte Sinai, uma grande expedição, grande trabalho de mineradores, aí eles vão ter pedras preciosas, vão ter ouro e tantas outras coisas, aí outros 500, só que aí se você aceitar o Moisés de Charles, do achado arqueológico da minha live de ontem, então você tem que pegar os relatos bíblicos e jogar no lixo, meter fogo, porque o Moisés desse achado arqueológico, que da minha live de ontem, do dia 17 de ontem, do mês 3, não tem nada a ver com Moisés da Bíblia, tá? Mas aí fica a pergunta agora, dá onde tirar um ouro para construir tantas outras coisas, tá? Começo por aqui, então tinha muito ouro, tinha, o problema não tá nisso não, sabe onde tá o problema? O problema tá aqui, preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora, o problema tá aqui sobre o bezerro, gente, e ele os tomou das suas mãos, seja os pendentes, e formou o ouro com o burril, e fez dele um bezerro de fundição, então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, para que que te tiraram da terra do Egito? Como assim? Como Arão conseguiu fazer essa proeza? como derreteu o ouro? Tinha ele uma forma? A expressão hebraica vatsar otto barreret é obscura, imagens fundidas não são produzidas com instrumentos de gravação, mas com moldes de fundição. Agora vai a pergunta, como que Arão construiu esse bezerro de ouro? fazer uma pergunta para os senhores, tem como derreter ouro, estado líquido, bonitinho, para fazer um bezerro em uma fogueira? Ou seja, uma fogueira alcança o tanto que tem que ser os celsius? Tem como manter a temperatura ali ideal para que derreta o ouro, senhores? Tem como, senhores, acontecer? Me respondem no chat, por favor, que eu espero, tá? Obrigado, Brasil Justo, lá de Manaus. Rosimar, acho impossível. E aí? Tem como alguém derreter ouro para estar no estado líquido ouro em uma fogueira, senhores? será que a fogueira consegue manter mil e poucos celsius? É, então, é 1.064 celsius, é isso mesmo, então, uma fogueira tem como? Só que, veja bem, não é a fogueira alcançar, ela tem que alcançar e permanecer, né? Não é alcançar 1.064, tem que alcançar e permanecer, é diferente, e aí? É o que eu quero perguntar, mas tem gente que acredita que esse relato é a verdade, é a palavra de Deus, é a Bíblia, Como faz agora, senhores? Como que Arão conseguiu construir um bezerro de ouro? Como que é isso? Como? É, né? É, não, não tem que ter fé aqui não, senhores, tem que ter fé aqui não, é Bíblia, é fundamental, está escrito na sua Bíblia, a sua palavra é de Deus, a sua palavra inspirada, sagrada, você acha que o problema é esse? Não, o problema não é esse, o problema vira ainda, vou continuar aqui, vamos lá? Vou continuar, senhores, é, é, então, é o Deus dos impossíveis, é, Deus que é impossível, Deus não fez nada, não, Deus da sua Bíblia, a evidência mais antiga é a goma de alcatrão, onde Onkelos traduz a frase, e ele a formou com um molde de fundição, outro problema, fizeram um molde, né, que se fizeram o bezerro, se é o ouro, estado líquido, o que que é necessário ter? Um molde, calma que eu vou chegar lá, calma que eu vou chegar lá, ou preservar isso, aí eu falei na minha live de ontem, tá bom? Tá, sobre a live de ontem, lá sobre Deus, que existiam templos pagãos, lá no Monte Sinai, tá bom? Ah, se você precisou atenção na minha live de ontem, então você ouviu o que eu falei, boa noite Antônio, seja bem-vindo, tá? É, Dalto, já bloqueei o tal de Jailto Pereira, por favor, isso Jailto, vai pro Hades, tá bom? Vai pro Hades, não, deixa que eu bloqueio aqui mesmo, tchau Jailto, um abraço pra você, e aí o camarada me escreveu, sabe nem crédito, ou seja, igual eu sempre falo, quando a pessoa não tem fundamentos, fundamentos, começa a atacar o lado pessoal, não gente, é a sua Bíblia quem está dizendo, não sou eu não, é a sua Bíblia, tá? Eu não lido com a xologia, eu quero olfato, hoje tem como derreter o ouro, e naquela época podia então, deixem de ser burros, burros, deixa eu fazer um negócio aqui, e é agora que o professor Fábio não aguenta, pera só um minutinho, que eu não aguento. Deixa eu voltar aqui, então agora é o sentando a madeira, veja bem gente, se isso aconteceu lá, tem que acontecer hoje, vocês tem que deixar de serem burros, ignorantes, crentes retardados, e mentais, que não usam a cachola, não usam o raciocínio, não usam o QI, com a porcaria da fé de vocês, eu prefiro ser um incrédulo, e viver com fundamentação, do que ser um idiota, de um crente besta, xarope, retardado mental, e achar que lá aconteceu, hoje não acontece mais, ou imbecil, pega sua fogueira, pega um ourozinho, e coloca lá e vê se derrete o animal, deixa de ser burro, crente nocego, isso é o sentando a madeira, toda vez que vocês virem, essa vinheta, é o sentando a madeira, para crente burro, idiota, nocego, retardado, e que come um quilo de bosta, e que no cérebro dele, só tem merda, tá certo? É para esse tipo de crente, esse é nem crédulo, vai se lascar, vai chupar o canavial dele, tá? Vai chupar o canavial que é melhor, pronto, senhores, agora eu voltei aqui, eu já sentei a madeira, já entrou a vinheta, como eu falei, entrou a vinheta, vocês já sabem, eu vou sentar a madeira, para aqueles que escreverem, abobrinha aí no chat, ô glória, continuo, senhores, assim, eu faço por quê? Porque assim eu vou conseguir, aqui me aliviar, e voltar para o conteúdo bacana, aqui para vocês, tá? Senta a madeira, já foi, viu? Vamos lá, senhores, continua aqui, vamos lá, como assim? A evidência mais antiga, é a goma de algaliz, isso daqui, ok, como foi apontado, por outros estudiosos, o cognato aramaico do Zipo a sírio, que nas descrições é na queribe, denota moldes de fundição para vasos de bronze, então voltando, ou seja, lógico que não existe, não tem como, então Deus não fez coisíssima nenhuma, não tem nada a ver Deus aí na história, é Arão, por isso que eu falei, tem como, tem como, ou seja, a fogueira de lá, é a fogueira diferente de hoje, como alguns colocaram, é a fogueira santa, santa dos crentes paucos, é santa dos crentes paucos, entendeu agora? Então, ou seja, a fogueira de lá, é a fogueira diferente de hoje, a madeira de lá, são madeiras diferentes, as roças de lá, são diferentes das roças de hoje, ou seja, tudo que está na Bíblia, que compete ao passado, ou até os animais, os animais daquela época, são os animais diferentes hoje, tá? Os senhores não sabem, é, na mente de crente retardado, é isso, entendeu? O que era naquela época, hoje não existe mais, foi só naquela época, o povo ignorante imbecil, é esse povo retardado, viu? De alguns crentes, um generalismo não, que tem muitos crentes sábios, inteligentes, conhecedores, quando eu sento a madeira, é nos crentes nocegos, idiotas, aqueles enrustidos, religiosos, tapados, é nesses que eu me refiro, não são os inteligentes que estudam não, tá? São aqueles que escrevem abobrinhas, tem suas neiras, espiritualizam tudo, é desse que eu estou falando, tá? Continua, seu Deus, seja bem-vindo, Jeová lá de Jandira, vamos lá então, e o problema não é esse aí não, o problema vai chegar ainda, viu? Calma, que o problema ainda vai chegar, gente, 400 pessoas, por favor, aquele like, por gentileza, tá bom? Por favor, tá? Vamos lá, esta interpretação também encontrada na Pexita, em Nomidrash, e foi avançada nos tempos modernos por outros estudiosos, mas aí está um problema, como conseguiram fazer isso? Pois, segundo os ourives, os ourives, para uma realização, como essa seria necessária, como a realização seria necessária os seguintes, primeiro, para fazer o bezerro de ouro, o que que era primeiro, professor? Recozimento, nessa etapa o metal é aquecido, até ficar incandescente, para, em seguida, ser resfriado e retrabalhado, lembrando que a temperatura para isso é em torno de 1064 Celsius, então, tem que estar incandescente, então, pegue as lenhas, arme aí a fogueira, coloque a sua pepita de ouro, e veremos se os senhores conseguirão derreter crentes, nós cegos, viu? Vocês aí, que espiritualizam o texto, faça aí a prova, para ver se tem como, é porque tua Bíblia não tem contradição, a tua Bíblia, ela é a palavra sagrada, escritura de Deus, é isso aí, ligue, sintonize, canal, professor Fábio Sabino, né? Então, tem que ser dessa forma, gente. Ai, 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 continue, vamos lá, vamos ver, lado científico. Mas, para isso, para você derreter esse ouro, você precisa do quê? Você precisa aqui, senhor, do cadinho, precisa do cadinho, mas, para isso, é necessário ter um cadinho, para comportar o ouro, enquanto ele derrete, um cadinho, é um recipiente, projetado especificamente, para conter ouro, durante o derretimento, pois pode suportar temperaturas extremas, ai, eu pergunto, que tamanho era o cadinho, que eles tinham? É, vai então, voz de radialista, né, senhores? qual é, senhores? Esse um cadinho, esse um can, acho que esse um canjão, bem grandão, né, que era ouro, a beça, então, por isso que vocês tem que parar para pensar, não é porque está escrito, senhores, tem que parar com isso, ah, porque está escrito, é a palavra de Deus, é a verdade, ó, raciocina, para falar que alguém derreteu ouro, é preciso tudo, esses utensílios, não é assim não, bagunçado, é preciso, senhores, é preciso, que o recipiente, o qual Arão derreteu os pingentes lá, esse recipiente, aguentasse a temperatura, e que esse líquido, ficasse aqui, tivesse a forma, que também, aguentasse a mesma temperatura, para formar, o bezerro de ouro, era necessário ter o que? Um molde, um molde, um molde, senhores, e cadê o molde, né? Não, é a palavra de Deus, ela é a verdade, absoluta, para aqueles que creem nela, 412 pessoas, gente, melhorem aquele like, por favor, por favor, é isso que eu estou falando, Deus nunca falou, todos da Bíblia mentem, sem falar da forma do bezerro, então, tinha que ter o que? Tinha que ter a forma, bom, isso, isso mesmo, estou falando, um candinho, calma que eu chegarai lá, gente, estou aqui, não sejam apressados, não, continuo, se você pensa, por isso, não pesquisa, eu falo, gente, eu pesquiso e trago fundamentos, aí as minhas pessoas querem trazer fé e achismo, primeiro, recosimento, então, para formar o bezerro, primeiro, tem que fazer o recosimento, primeiro passo, segundo processo, tem que fazer o que? A fundição, bom, após o recosimento, é necessário criar o molde de cera, tais moldes receberão camadas de gesso e serão levadas ao forno, aí leva-se ao forno, como o gesso endurecido, é preciso fazer um furo para que a cera derreta e escorra, em seguida, os moldes são preenchidos com metal líquido, para que adquiram a forma desejada, outro problema, está vendo essa foto aqui, olha o que eu tenho aqui, não tem um só o candinho não, eu tenho esse instrumento para poder segurar o candinho, ou você está achando que o candinho está lá com ouro, aí você pega lá na mão, não, professor, eu vou molhar o pano, vou pegar o candinho lá, cheio de líquido com ouro lá, para queimar toda a minha mão, não, professor, eu vou ver pingar, sair um pouquinho do ouro, para ela ficar melhor e mais fácil, hoje, de cada uma, então, por isso que eu falo, por isso que eu falo, senhoras, está tudo normal aqui, não vou questionar aqui, por isso que eu falo para algumas pessoas, que tem que tomar o devido cuidado, devido cuidado, devido cuidado, senhores, toda hora alguém reclama que meu áudio está ruim, meu pai, eu não aguento mais, gente, está me ouvindo agora, como que é, gente? Gente, não é o áudio, é a transmissão dos senhores, é a transmissão, hoje é sexta-feira, tem muita gente usando internet, não é o áudio, por favor, o áudio está normal, isso aí pode ser a internet de vocês, se o Dalton Pioto, meu Dalton Pioto, falar que é o áudio, eu vou falar que é o áudio, tem gente falando que o áudio está normal, é a transmissão, pronto, gente, não é o áudio, é a transmissão, isso é o streaming, tá? É o streaming, então às vezes a velocidade da internet é o streaming, deixa eu tirar meu banner aqui, vou até tirar meu banner para ver se melhora, vou tirar aqui fora meu banner, pronto, vou tirar até meu banner fora, pronto, e toda hora tem que estar parando aqui por causa disso, bom, é isso que eu estou falando, gente, não, gente, eu tenho fibra ótica aqui de 300 megabytes, possa ser que choveu muito, choveu não, está chovendo aqui, possa ser que seja isso, tá? Então, é a transmissão aqui, então, justamente, está chovendo aqui é por causa disso, por causa da chuva, tá? Então, mas continuam lá, senhores, então nós temos esse problema, então, ele precisava do quê? o instrumento, então ele pegou o candinho ali com a mão, com o pano, então, nós temos que pensar, por isso que eu falei da live de ontem, dá a entender que o Charles ali, do que ele colocou, parece que alguma coisa, então, tinha validade, mas volto, se tudo que Charles colocou é a verdade, então, o Moisés da Bíblia cai por terra, tá? Ele cai por terra, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar novamente meus bolsos aqui, 400 e poucas pessoas, gente, vamos ajudar naquele like, em seguida, os mozes são preenchidos com metal líquido, para que adquira a forma desejada, seria esse formato aqui, esse desenho que eu estou mostrando, depois que faz, recosimento, fundição, aí vem o quê? A soldagem, ou seja, se você tem um bezerro de ouro, você precisa fazer emendas nesse bezerro, para que traga o formato do bezerro, então você precisa fazer o quê? Soldas, tem que soldar, nossa, que interessante, eu não sabia disso, isso é um elemento científico, tá? É necessário, bom, o que que acontece? Aí eles tinham que ter, saber lidar com isso, né? Processo de união de duas partes, deu uma joia, isso, a soldagem, é feito com o derretimento de uma minúscula, chapa de metal, que se torna líquida, e assim, capaz de juntar as peças, para isso é necessário usar um fundente, para remover impurezas do ouro, o fundente é uma substância misturada com ouro, antes de derretê-lo, geralmente é uma mistura de bórax e carbonato de sódio, olha que interessante isso, beleza, então foi lá, fez bonitinho, fez tudo bonitinho, passou por todos os processos, os especialistas lá com Moisés, Moisés não, Moisés estava lá no monte, então essas pessoas fizeram, talvez teriam aprendido lá no Egito, porque no Egito existiam pingentes, monumentos, de ouro, talvez os israelitas que ali estavam, ali no Monte Sinai, talvez aprenderam esse benefício, esse ofício, talvez carregaram consigo mesmo, alguns desses elementos químicos, tenho que colocar dessa forma, não estou espiritizando, mas cojecturando, porque o texto, o texto, me permite, falar sobre isso, tá, justamente, Manuel Borax, ainda se usa, eu sei disso, tá, é por isso que eu estou falando, eu tenho os elementos aqui, quando o senhor faz uma live, o professor estuda, e coloca aqui, tá, não coloca o machismo não, coloca os fundamentos, é fundamento, isso aqui, isso é fundamento, tá, continuo, senhores, agora vamos ver o que acontece dentro da narrativa, aí Moisés foi lá, Moisés, ó, Arão foi, criou bezerro, tudo bonitinho, agora vai entrar a parte polêmica, daqui diante agora, é a polêmica, então Arão foi lá, não sei que de forma, criou um bezerro de ouro, ouro puro, de quantos que late, quantos que morde, não sei, não sei, mas vamos lá, o que que acontece, quer ver? Vamos lá, como que é, isso, satisfou, o Rubem escreve assim, eles usaram equipamento, para a linha lígena, é, provavelmente, né, provavelmente, continuo, vamos lá, bom, 393 pessoas, quantos like nós temos, Pedro Ventura, voltou, porque eu estou aí travado, eu estou travado, mas estou sabendo, mas, às vezes não lerei, gente, eu moro um pouquinho aqui, viu, agora, deixa eu ver aqui, se deu alguma coisa, ok, isso mesmo, gente, não esqueça do like, por favor, 400 pessoas, deixe o like de ouro aí, galera, deixa aquele like, por gentileza, tá, por favor, tá bom, não, sobre a Arca de Noel, eu já falei, viu, Giovanni, aqui, já falei, aqui, eu estou me baseando mais no personagem Moisés, tá, sobre a Arca de Noel, sobre o Dilúvio, eu já fiz a série, tá aí, tá aí, se o Dilúvio foi universal, se o Dilúvio foi local, já tá aí, tá bom, tá bom, por favor, tá, é a transmissão, por favor, vou continuar aqui, se ficar ruim, eu vou ter que parar a minha live, né, vou ter que parar e ver o que eu vou ter que fazer, deixa eu ver aqui o negócio, só um minutinho aqui, só um, ei, ei, voltou, melhorou agora ou não? Dá um F5 aí na máquina dos senhores, por gentileza, dá um F5 aí, deixa eu ver aqui o negócio, pronto, ok, beleza, vamos lá, é isso que eu quero, se começar e dar muito pau, vou ter que encerrar a live, já todo mundo reclamando do áudio, do áudio, tá falando na transmissão, mas todo mundo querendo reclamar do áudio, ou seja, vou sentar, mas para de reclamar do áudio, a transmissão, senhores, a internet está chovendo, pelo amor de Deus, compreendam, senhores, na sua cidade não está chovendo, na minha está, fazer o quê? Vou parar a chuva agora? Orem aí para parar a chuva, né, se lá na Bíblia muitos pararam o sol, pararam a chuva e tantas outras coisas, pelo amor de Deus, continuo, daqui a pouco sentar, amadeira, quem está reclamando demais aí do som, viu? Vamos andar lá para casa, já sabe de onde, né? Vamos lá, senhores, a promessa, preste minha atenção, que agora o caldo vai engrossar. Agora, pois, ex do 3210, eu vou pular vários versículos agora, viu? Agora, pois, Deus dizendo para Moisés, deixa-me, que o meu furor, se acenda contra eles, e os consuma, e eu parei de ti, uma grande nação. Deixa eu explicar isso aqui. Antes de Moisés descer do monte, e ver o que estava acontecendo, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, oi, senhor, pois não, é o seguinte, ó, o povo lá embaixo, fizeram um bezerro de ouro, o povo está pecando, está na idolatria, o meu furor, se acendeu, e é o seguinte, Moisés, eu, Deus, vou matar, todo mundo, vocês prestaram atenção no texto, o qual eu li aqui, vou compartilhar novamente o texto, para os senhores entenderem todo esse raciocínio que eu vou falar, que é daqui que vai começar o caldo engrossar, olha só, Êxodo 32, 10, agora, pois, deixa-me, que o meu furor se acenda contra eles, eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação, Deus dizendo para Moisés, Moisés, deixe comigo, deixe comigo, vou matar, e de você, Moisés, de você, Moisés, eu farei uma grande nação, olha a problemática aqui agora, preste atenção, e gravem esse versículo, gravem esse versículo, Deus está irado, Deus fala que iria consumir, e que de Moisés, Deus faria uma nação, agora eu vou ler meu comentário, vamos lá, diz assim, quase um fim, é interessante ver a expressão, para identificar uma grande nação, só que aqui, Deus falando para Moisés, pois essa expressão foi usada para Abraão, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parenterna, da casa de teu pai, para a terra que te buscarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma vez, espera aí, então se Deus fala, que Abraão seria uma grande nação, e agora Deus quer fazer de Moisés uma grande nação, a pergunta é, Deus mudou de opinião, está escrito na sua Bíblia, e na minha também, como assim Deus, fazer de Moisés, uma grande nação? porque lembrando, senhores, que Moisés, ele vem da tribo de Levi, pelos Coatitas, então, se Deus quer fazer de Moisés uma grande nação, logo então, Deus está rejeitando, Deus está rejeitando, as outras nações, as outras nações, simples assim, agora, como pode ser isso? Se Deus faz de Moisés, ele uma grande nação, logo então, Deus rejeita, a aliança que ele fez com Abraão, então, ficaria apenas, apenas, a tribo de Levi, e as outras tribos, Deus dizem Maria, segundo a narrativa bíblica, segundo a narrativa bíblica, meus senhores, continuo, vamos lá, é o que o texto, está dizendo, em outras palavras, se isso acontecesse, as outras genealogias, as outras árvores genealógicas, e tribos, seriam dizimadas, ou seja, Moisés, segundo a Bíblia, era descendente de Levi, logo, toda a história, de um Messias, não aconteceria, pois teria que vir, da tribo de Judá, deixa eu explicar isso, se Deus faz de Moisés, se Deus faz de Moisés, a nação em cima dele, aí vem a pergunta, como que o Messias, que dizem, existiria se o Messias, vem da tribo de Judá, como? De que forma? Não, 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 como? Como seria isso, senhores? Como seria isso? Vou continuar a leitura, calma que o caldo ainda vai engrossar, mais um pouquinho, eu estou começando a engrossar, mas tem mais ainda, vamos lá, foi por pouco, ex do 32, 3 diz assim, aí Moisés dizendo para Deus, Deus fala isso, não Moisés, vou matar aí só de você, a tribo de Levi, que eu vou fazer a nação, o resto eu vou dizimar tudo, aí Moisés diz para Deus, lembra-te de Abraão, de Isaac, e de Israel teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurados, ele exigiu, e lhes dissesse, multiplicarei vossa semente, como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuo por herança eternamente, opa, aí vai Moisés, e tenta convencer Deus, Deus está irado, Deus iria destruir a nação toda, iria poupar só a tribo de Levi, que é na pessoa de Moisés, não existiria descendência de Judá, de Benjamim, de Zacar, de Zebulon, de Naftal, e nenhuma outra, apenas de Moisés, e se isso acontecesse, que é Moisés quem vai dialogar com Deus, se isso tivesse acontecido, e preste atenção, que o caldo vai engrossar, teria acabado tudo, tá? Gente, sobre se Moisés existiu, lógico, todo mundo sabe que não, quando eu falo Moisés, quando falo qualquer nome de outro personagem, é para simplificar o raciocínio, para aqueles que precisam ter um entendimento melhor, para aqueles que já tem um QI avançado, para você que já sabe que Moisés é uma farsa, e que tantas outras coisas é uma farsa, me desculpem, gente, se isso não... Essa linguagem simplificada não é para você, tá? Quem conhece meus trabalhos com mais de mil vídeos, sabe, sabe do meu raciocínio, sabe da minha exagésia, sabe das minhas aulas, tá? Quando eu faço uso, é para simplificar, tá? O raciocínio para aquelas pessoas, que ainda acreditam que a Bíblia é perfeita, verdade, que Moisés desistiu, não entendendo agora? Poxa, pelo amor de Deus, né? Tá? Então, preste atenção, senhores, para que a paz, tá bom? Vamos lá. Preste atenção na aula, por gente dele. Continua. Aí, Moisés foi lá e intercedeu, a oratória de Moisés. Moisés foi sublime em suas palavras, em fazer Deus se lembrar, aqui, ó. Agora, você acha que eu vou ter que ir, você acha que o meu Deus da Bíblia, o Deus precisa de lembrar alguma coisa, senhores? É isso que eu tô falando, é para se implicar pessoal. Aí, Moisés faz Deus se lembrar de suas promessas, pois, pelo risco, Deus tinha se esquecido. Mas, como pode isso? O copista quase cometeu um erro grave. Ou seja, aí o copista coloca isso, que Deus queria dizimar tudo, aí o copista, não, 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 calma, 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 eu não posso colocar que Deus em seu furor, vai dizimar todo mundo, e vai eleger a nova nação na pessoa de Moisés. Porque se eu fizer isso, eu vou invalidar aquilo que eu tenho que falar sobre o Messias. E o Messias, daquilo que eu escrevi, que é o Antigo Testamento, é a Bíblia, que o povo tem fé, tem crença lá no século XXI, eles não podem ver contradição. Ah, já sei. Então eu vou colocar que Moisés lembrou Deus, o Criador, que ele precisa se lembrar de alguma coisa, para que ele não cometa esse erro, senão o Messias não virá, a descendência de Davi não virá. É. Ah, não, já sei. Ah, Moisés foi lá, conversou com Deus, não, Senhor Deus, só tem que lembrar das suas promessas, que tu fizeste aos patriarcas, Abraão, e a tantos outros, lembra? Aí Deus foi, segundo a narrativa, né, Deus se lembrou, Deus se lembrou, né, Deus se lembrou da narrativa, vê-se que o copista procura enaltecer Moisés, retirar a figura do patriarcado, mas logo resolve o problema, com a argumentação de Moisés, que diante do exposto, Deus se arrepende do seu furor, e eleger Moisés com uma nova história. Aí diz, versículo 14, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera, que havia de fazer ao seu povo. Aí pronto, aí Deus mudou de ideia. Ai, Moisés, obrigado Moisés. Ufa, Moisés, Moisés, se você não me lembra das promessas que eu fiz, Abraão, Isaac, Israel, Jacó. Ah, mais uma aqui Moisés, aqui pra nós Moisés. Você não tá cansado desse povo aí não? Hã? Povo que só dá trabalho, povo que é tudo politeísta, adora outros deuses. Você também Moisés, adora outros deuses. Você nunca existiu, mas eu, escritor, criei você, criei o seu Deus, criei tantas outras coisas, porque o povo leigo carece disso, carece da mentira, da discórdia, da contradição. Não, o povo não gosta da verdade. A verdade não é pro povo leigo, não. Pro povo que tem fé e crença, não é a verdade pra eles. Pra eles tem que ser a mentira, porque a verdade, ela existe em cima de fundamentos. E a mentira existe em cima de crenças e fé sem comprovações. Porque eu ensinei isso. que a pessoa ter fé e crença não precisa de comprovação nenhuma. Basta apenas crer e acreditar que é o suficiente para eles terem isso como verdade. E foi isso que aconteceu. Aí isso aconteceu, aí Moisés foi lá, convenceu Deus, Deus se arrependeu, que o Deus da Bíblia se arrepende. Tá? Não, você, isso é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem. Uma figura, assim como diz que Deus amou, Deus lhe salvou, também é uma figura de linguagem. Com Deus, que Deus criou, também é uma figura de linguagem. Com Deus, que Deus vai abençoar, é uma figura de linguagem. Quando diz que Deus vai matar, vai mandar pro inferno, é também uma figura, é tudo uma figura de linguagem. Lógico que é. Porque é o Deus da Bíblia. Tá? Então, Deus que se arrepende, o Deus que chora, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que batiza, o Deus que leva pro céu, é tudo figura de linguagem, senhores. Tá bom? O Deus da Bíblia se arrepende, sim. Tá? Em todo momento ele se arrepende, em todo momento ele muda de ideia. Esse é o Deus da Bíblia, esse não é o meu Deus. Tá bom? O meu Deus está aqui, ó. Meu Deus é a minha razão, meu Deus é a minha consciência. Esse é o meu Deus, tá? Continuo. Vamos lá, senhores. Continuo. A vingança. Preste bem atenção agora. Olha o que vai acontecer agora. Aí o que acontece? Deus falou que iria refazer para os senhores entenderem. Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou matar o povo e você vou criar nação. Só que Moisés, quando argumenta com Deus, para Deus não fazer isso, é quando Moisés, Moisés não sabia do que estava acontecendo lá embaixo, não. Segundo a narrativa, tá? Quando eu falo Moisés, é para simplificar. Isso eu posso tirar a palavra Moisés e colocar o copista, o escriba, o escritor, tá bom? Isso é para simplificação de raciocínio. Isso chama-se didática e dinâmica, tá bom? Tá? Por isso que eu sou professor universitário para isso, para explicar para os senhores. Então, o que que acontece? Quando Moisés, Deus, está falando que vai matar o povo, que Moisés fala, não, o senhor não faça isso, lembra da promessa e Deus se arrepende, até então, dentro da narrativa bíblica, Moisés não tinha visto o que estava acontecendo. Moisés estava lá em cima. Porque se Moisés tivesse visto, Moisés ia falar, Senhor, é verdade, mata todo mundo, livra só a minha vida de mim, faz uma grande nação. Tá? Moisés não tinha visto isso ainda, tá bom? Não tinha visto ainda, tá? Vamos lá. Olha o que que acontece. Olha a historinha, agora o que vai acontecer. Aí Moisés chega, lindo, bonitão, ex-32, e tomou o Bedeu que tinha feito Moisés, que Arão tinha feito, e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. e o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Deixa eu fazer a pergunta para os senhores. É possível ouro queimar? Ouro queimar? Deixa eu ler o comentário que eu pensei aqui, que é mais fácil. Olha que lindo, não tem contrato com a Bíblia não, viu? É a santa palavra com a contradição. O versículo levanta sérias dificuldades. Pois, como pode o ouro? Como o ouro pode ser queimado? Como o ouro pode ser moído em pó? Como se pode moer o que já está queimado? Pode? Alguém já viu moer ouro queimado vir a pó? Alguém pode me explicar isso agora? Como que se faz isso? Mas está escrito na sua Bíblia. A inerrante palavra de Deus. Como que é isso? Me expliquem aí agora, senhores. Vamos lá? Me expliquem. Queima ouro. Então, quando você joga o ouro na fogueira, o ouro ele queima. é Jesus, viu? Depois eu que sou incrédulo. É. Continua, senhores. Vamos lá. Algumas perguntinhas. O ouro, como faz o ouro? Então, aí o ouro foi queimado. Aí Moisés criou o pó do ouro. aí diz que com esse pó que ele jogou, ele pegou o líquido, é, o ouro virou pó, viu? Pegou o líquido e deu para o povo beber. Não é isso que o versículo diz? Vou ler novamente para o povo entender. É, isso que eu estou falando. O ouro não queima, o ouro se derrete. Só que na cabeça de gente não entende. Está na Bíblia, então. Está na Bíblia. A pessoa, mas ali não é derreter? Não. Aí não está falando de derretimento, não. Está falando disso mesmo. Eu vou ler novamente o versículo aqui. Moisés, ó, e tomou o bezerro que tinha feito, exo 32, 20, viu? A sua Bíblia que está dizendo, tá? E queimou no fogo, pegou o bezerro de ouro e queimou no fogo, moendo, até que se tornou em pó. eu espalhou sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. O que que ele se beijou a água? O pó do ouro com a água e deu para o povo de Israel beber. É o que está escrito na sua Bíblia. Na sua Bíblia é o que está escrito. Aí vem uma perguntinha. O ouro, ele boia? Não sabia que o ouro boiava. Não, gente. Moisés pegou o pó, que é, vamos colocar, né? Vamos espiritualizar, cristalizado em partículas de ouro. Aí essas partículas, aí vem o milagre. Essas partículas, elas não afundaram e não foram pela correnteza, não. Não. De forma alguma. não. Não, elas não afundaram, não. Moisés colocou, acho que num latão, né? Colocou num latão o pó do ouro, do bezerro, de forma milagrosa, foi lá, misturou na água, encheu, deu para o povo. Ai, 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 ai. Obrigado aí, Solution. Essa sua risada é a melhor, professor. Vai ver de uma beber com um canudinho só, não? Com certeza, Carpe Diem. Só se for. Só se for, Gondenshauer, Rafa Dundli. Isso que eu estou falando, Gendenshauer, aí não tem, não, na Bíblia não tem contradição. Isso aí está certo. Aí você tem que pegar aqueles crentes, só um minutinho agora, só um minutinho, por favor. Então, aí eu tenho que pegar aqueles crentes, com cabreço, enrustido, que não estuda, que tudo para ele é poder de Deus, é milagre de Deus, é reteté, é revelação, é não sei o quê. Então, para esses dementes, esses crentes, cabeçudos, que não acordam, não aprendam. Então, para esse, é poder de Deus, esse foi milagre de Deus. Lá não precisa de nada, é de um fogo alto, porque Deus pode tudo. Então, se o Deus que pode tudo, tudo pode só, dentro da Bíblia, lá no passado, só pode lá. Porque o Deus que pode tudo hoje, não pode mais porcaria nenhuma. É o Deus da Bíblia, que está na sua Bíblia hoje, e não pode mais porcaria nenhuma. Sabe por quê? Porque ele não faz mais nada. Morrem pessoas, tantas desgraças e mazelas, ele não faz porcaria nenhuma. Quem? O seu Deus da sua Bíblia. Esse é o Deus da sua Bíblia. Tá? Sentando a madeira. Já falei, quando rolar a vinheta, já sabe, é sentando a madeira. Tá bom? É, senhores. É, o ouro pode virar pó. Continuo, vamos lá. Alma que eu ainda não terminei. Vamos ler agora. Abraham Binaesra, agora os especialistas, que os grandes estudiosos, que espiritualizaram, espiritualizaram, olha o que que eles fizeram. Espiritualização. Especialistas, grandes intérpretes também. Estou calmo, senhor. Estou aqui apenas sentando a madeira. Não vira a vinheta, não? Ah, lembrando, pra quem chegou agora, está aí na live, ao vivo, na esquerda aqui, ó, gente, 450 pessoas, poucos lá aqui aí, por favor. Pra quem chegou agora, toda vez que você vê essa vinhetinha aí, que é a vinheta do sentando a madeira, saiba que após a vinheta, vou sentar a madeira. Eu vou aqui, ó, me extravasar, tá? Agora já passou, tá bom? Vai lá, Bahia, lá de Feira de Santana, canal compartilhado, seja bem-vindo. Como que é? O Feira Arte, esta live hoje, está sensacional, essa do ouro, eu nem tinha pensado, por isso que eu falo, é que as pessoas têm, a gente lê a Bíblia. Não, gente, não tem que ler, não, tem que observar, tem que entender, como fala assim, ó, versículos citados, não diz nada, você tem que interpretá-los, o que eu estou fazendo aqui é interpretação. Mas calma que ainda vai piorar, vai piorar, ainda não, não piora ainda não, calma que ainda vou sentar mais na madeira, calma que ainda vai vir coisa aqui para ficar melhor. Sentando a madeira só para me relaxar mesmo, viu? Uma, Abraham Ibn Aesra diz assim, os exegetas tentaram resolver essa dificuldade com a ajuda de explicações técnicas. Abraham Ibn Aesra escreveu, alguns dizem que a palavra vai xeruf, ele queimou, significa que ele derreteu no fogo, aí vai espiritualizar os exegetas, né? Não, o vocábulo não é queimar, é derreter no fogo, mas não há necessidade, pois há algo que pode ser colocado no fogo com ouro para que o ouro queime imediatamente e fique preto e nunca mais volte a ser ouro. Esse assunto é comprovado e verdadeiro, isso Ibn Aesra dizendo. Aí Moisés diz, Por outro lado, aceitou a sugestão de Ibn Aesra de que o ouro pode ser carbonizado no fogo em vez de derretido, e sugeriu que o ouro carbonizado estava então sendo moído, mas pode o ouro carbonizado ser moído sem derretir? O ouro carbonizado moído, aí ele carbonizou-se, aí a gente pegou e lançou-se o fogo. Isso, olha só o que os rapinos estavam fazendo, espiritualizando. Isso é o que muitos crentes enrustidos com cabreto fazem, espiritualizam, fazem uso de falácia para tentar ver que não há contradição. É o que muitos fazem por aí. Continua, claro. Continua, Mas aceitando a interpretação, mesmo sendo pó de ouro carbonizado, ele não afundaria? Se sim, como eles beberam? As explicações técnicas, porém, não satisfizeram Noa, o Moisés. Ele finalmente concluiu que todo assunto foi um evento milagroso. Aí os rabinos, os grandes estudiosos, que eu chamo de falaciosos, o que é que eles falam? Não, isso é um ato de milagre. É isso que os crentes gostam. Alguns crentes, não estou generalizando, quando não tem explicações para as interpretações, para as contradições, para os elementos científicos, arqueológicos, vamos falar o quê? É ato de milagre. Então, ato de milagre só nas páginas da sua Bíblia, porque atos de milagre não existem. Pega alguém em seu braço e vê crescer aí. Vem aí, gente que não tem dois braços, vai lá orar para ver se tem milagre. Pega as pessoas que estão com as pernas oputadas, vê lá se cresce. Vai lá orar por eles. Vê se, vê se, isso é milagre. Isso é milagre, vai lá. Eu desafio qualquer crente, qualquer crente, qualquer religioso, me fale que eu vou levar amigos meus que não tem os braços até um pouquinho aqui e não tem a perna e fazer aquele corredor de todos os pastores do mundo. Pastores, bispos, apóstolos, aí o que o parta? Presbito, diácono, evangelista, faz uma roda e ore todo mundo para ele para ver se vai crescer os braços e as pernas. Vamos ver se vai ter ato de milagre. Ato de milagre só dentro das folhas da sua Bíblia, só. E eu não sou ateu não, viu? Só que eu não sou um crente burro, essa é a diferença. Tá? Quero ver se o Deus fazer isso, o Deus da Bíblia fazer isso. O Deus da Bíblia fazer isso. Difícil, viu? Difícil não. Impossível. Não tá dizendo? Ah, mas ele é o Deus impossível, então. Registrado na sua Bíblia. Mas isso o Deus da Bíblia não faz, tá? O Deus da Bíblia não faz o impossível. Isso é o impossível. Nascer braço e nascer perna. E tem um monte de gente por aí, viu? Tá? Braços biônicos, pernas biônicas. Onde está o Deus da Bíblia fazendo milagre? Então. É, senhores. Esse aí não faz milagre não, viu? Tá bom? Me apresente um aí, tá? É isso que eu queria ver. Continua aqui, senhores. Vamos lá. Feito de madeira. Alguns falam, não, professor. Na verdade, o bezeu, ele foi feito de madeira, igual as tabas do tabernáculo, e foi, né, folheado a ouro. Então, o que queimou, na verdade? Foi a madeira que queimou. Mas está escrito isso? Não. Se você lembra, o que é? É uma falácia. Isso é uma falácia. Por que é uma falácia? Porque o texto não está dizendo que o bezeu foi feito de madeira e revestido de ouro. O texto está dizendo que foi feito de ouro. Uro. Tá? Continua, senhores. Eu esqueci, o Marcos Martins. Esqueci. Eu esqueci da vinheta. Não tem problema, não. Continua. Alguns estudiólogos supunham que o bezeu era feito de madeira e coberto apenas com ouro. Essa suposição permitiu-lhes explicar que era a madeira que queimada e não ouro. A moagem poderia, então, referir-se tanto à pequena quantidade de chapeamento de ouro que derreteu no fogo quanto à madeira carbonizada. Nossa, que lindo, que maravilha essa explicação. Essa solução, porém, não está de acordo com o texto. Em nenhum lugar na história de Êxodo 32 mencionam que o bezeu era feito de madeira. Pelo contrário, a expressão Eguel Masechá, bezerro de derretido do versículo 4 e 8, indica que o bezeu era feito exclusivamente de ouro. Olha lá o versículo 4 e versículo 8. Bezerro de fundição. Alguém sabe o que é fundição, senhores? Ah, o animal dentro de uma fundição. Ah, vamos lá, então. Vamos fazer fundição de madeira, né? Então, bezerro de fundição. Está aí, não tem como ser de madeira. A queima só pode ser aplicada à madeira. A suposição de que o bezeu foi feito de madeira e revestido de ouro ou folheado não se harmoniza com a expressão bezerro derretido no versículo 4 e 8. Pois não se derrete madeira. Alguém já viu derreter madeira? Alguém viu aí? Como que é que derrete madeira, gente? Hã? Como é que derrete madeira? Hã? Vamos derreter madeira aí agora. Vamos derreter madeira. O analisar diz a própria Bíblia refuta ela mesma. É, é isso aí. Vamos derreter madeira, né? Continua. Vá. Olha o que que acontece agora. Agora o massacro. Preste quieta. Vou voltar novamente para os senhores entenderem esse raputinho agora. Esse raputinho. Aí, Moisés, vai lá, logo, mentira, foi papagaiado, ele é só um nato de provação, mas a Bíblia é assim, logo, para os veículos acreditarem que ela é a verdade absoluta, tá? Você pode provar A, mas B, C e B, pode rodopiar, você pode, sei lá, fazer o que seja, o que for, mas tem gente que ainda é, tem que eles... Aí, Deus falou que iria matar todo mundo, Moisés não aceitou, Moisés convenceu Deus, aí Deus, aí Moisés viu a cena, Moisés derrubou, quebrou as cavas, falei sobre isso, eu já tenho um vídeo sobre isso, Moisés foi lá, quebrou as cavas, as cavas, os dez mandamentos, obrigado, Dalto, quando não se refere à aula, estou removendo os comentários, isso, tudo aquilo que não é pertinente à aula aqui, o Dalto tem a liberdade totalmente de fazer o que ele quer, bloquear e remover o Dalto, fica muito à vontade aí, viu? Então aí, Moisés não tinha visto, caso Moisés tivesse visto, Moisés não teria feito o que ele fez, aí Moisés convenceu Deus para Deus não fazer nada, Moisés desce do monte, vê aquilo que está acontecendo, Moisés irado, ou seja, Deus estava irado, agora quem está irado é Moisés, Moisés quebra as tábuas do mandamento divino no pé do monte, pega Arão, tem um diálogo com Arão, vê que está todo mundo sem sentido, isso o texto vai dizer, estão todos despidos, despidos é de raciocínio, não é pelado, no não, é despido no sentido de raciocínio, eles estão lá sem raciocínio, Moisés fala o monte, Moisés quebra, Moe, que não dá para moer o ouro, como está aí no texto, aí para fazer isso, precisar do que? Novamente, já acender a fogueira, derreter agora o ouro, aí não sei como, criar o ouro em pó, em pó, ouro em pó, porque para o animal, ele teria que derreter, no fogo, não é queimar não, não, tem que derreter, aí criar o derretimento do ouro em pó, do pó, jogando a água, e a água dá para ele, isso aí não existe, mas na cabeça de algum existe, então fique com vocês, esse entendimento, chulo que é a contradição da Bíblia, e muitos dizem que não tem, mas essa é a contradição, aí Moisés faz o que? O que Moisés faz? Olha o que Moisés vai fazer, Moisés lindo, maravilhoso, Moisés é um homem perfeito, viu? Homem perfeito, aí Moisés faz o seguinte, o massacre de Moisés, aí no versículo 26, Moisés faz isso, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial, e disse, quem é do Senhor, venha a mim, então se ajuntaram a ele, todos os filhos de Israel, é isso que está escrito, Moisés pôs-se em pé no arraial, deu um grito, e cada um foi passando para o outro, e Moisés pergunta, quem é do Senhor, quem é do Senhor, venha a mim, esteja comigo, então se ajuntaram a ele, ele e Moisés, todos os filhos de Israel, é isso? Não, não é todos os filhos de Israel, não, senhoras, todos os filhos de Levi, filhos de Levi, preste bem atenção, que está escrito na sua Bíblia, eu só vou interpretar, como Moisés está diante de um público, de várias pessoas, o que que acontece? Um sai transmitido para o outro, que está lá embaixo, que não dá para ouvir, e um público de 5 mil, 10 mil pessoas, sem um microfone, não tem como, então como que transmite essa informação? Essa informação é transmitida pelos cabeças, pelos responsáveis das tribos de Israel, porque existiam as cabeças tribais, e é dividida em grupos, então esses grupos saem anunciando, olha, Moisés falou, quem é do Senhor, que se ajunte a ele, Moisés? E o texto diz claramente, que as pessoas que se uniram a Moisés, foi somente, o povo de Levi, vou ler novamente, olha o que que diz lá, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial, e disse, quem é do Senhor, venha a mim, então se ajuntaram a ele, todos os filhos de Levi, preste bem atenção, preste bem atenção agora, quem está dizendo, é a sua Bíblia, senhores, é a sua Bíblia, senhores, Deus não queria dizimar a nação toda, e de Moisés fazer uma única nação, do que eu li aqui hoje, faz que depois volte a live aí, Deus queria fazer isso, Moisés falou, não senhor, não, lembra-te da promessa, que tu fizeste a Abraão, a Isaac, a fulano, a Cicano, aí Deus se arrependeu de dizimar a nação toda, e só da pessoa de Moisés, ele de uma nova nação, se Deus fizesse isso, Deus aniquilaria todas as outras tribos, histórias e árvores genealógicas, ou seja, Jesus que veio da tribo de Judá, esquece, Maria esquece, José esquece, todos os outros personagens da Bíblia, acabou-se, porque Moisés vem da tribo de Levi, e se Deus exterminasse todas as outras tribos, não sobraria ninguém descendente de nenhuma outra tribo, a não ser só da tribo de Levi, senhores, não é? E aí? Aí não, mas Deus não destruiu, Deus não, como que é, professor? Deus não, Deus não, sabe quem fez isso? Vamos lá, Moisés, olha o que Moisés faz, preste bem atenção, olha o que Moisés faz, vou ler novamente esse versículo, pôs-se em pé Moisés na porta da Raial, e disse, quem é do Senhor? Venha a mim, quem é que foi até Moisés? Que dizia ser do Senhor? Então se ajuntaram a ele, ele e Moisés, todos os filhos de Levi, não é Judá, não é Isaacá, não é Zebulon, não é Israel não, é só Levi, olha o que Moisés faz agora, curiosamente, Moisés tomou uma posição para saber quem era a favor do Senhor, o Deus de Israel, e pelo que se vê, se ajuntou a ele apenas seus compatriotas, na tribo de Levi, logo em seguida, Moisés dizima a todas as outras tribos, olha lá, olha o versículo 27 agora, que diz, e disse-lhes, Moisés, para quem? Para esses que se uniram a Moisés, aqui, todos se uniram a Moisés, os filhos de Levi, e disse-lhes, a quem? Aos filhos de Levi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai, e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e a cada um ao seu amigo, e cada um ao seu próprio, desde o 32, o que Moisés faz? Massacre, chacina, Moisés pega só a sua tribo de Levi, o que Deus queria fazer, antes de Moisés ter sido o monte, Moisés começou a Deus não fazer, mas quando Moisés vê, sabe o que você fala? Quem se arrependeu, fui eu, era por você ter feito isso mesmo, agora sou eu, olha, vem aqui, meus compatriotos, olha todo mundo, pega a sua espada, sai matando os seus irmãos, sai matando os seus irmãos, sai matando, de porta em porta, sai matando todo mundo, é o que está escrito na sua Bíblia ou não, é ou não? é ou não? hã? como fica? como fica, e agora? e agora? não, gente, eu estou calmo, é a Bíblia, é a sua Bíblia santa, infalível, inerrante, que a gente está dizendo, senhores, é a sua Bíblia, ninguém para para observar, né, os detalhes, vou ler novamente, vou ler novamente, como que é, eu sei, Marcos, rapaz, nunca tinha observado isso, eu sei, eu sei, vamos lá, vou ler novamente, senhores, olha aí, vamos lá de novo, ex-do 32, 27, e disse-lhes, ele quem? Moisés, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um, põe a sua espada, sobre a sua coxa, quem são esses cada um, que Moisés está falando? esse, a tribo de Levi, que se ajuntaram a Moisés, é o versículo 26, eu estou no versículo 27, regra de contexto aqui, hermenêutica pura, hermenêutica pura, não precisa nem fazer exegésio, hermenêutica pura, tá, cada um põe a sua espada, sobre a sua coxa, e passai, e tornai pelo arraial, de porta em porta, senhores, é de porta em porta, preste bem atenção, e mate, cada um a seu irmão, que irmão? Irmão tribal, irmão de outra tribo, e cada um ao seu amigo, ô louco, sabe o que Moisés está dizendo? Não importa, Moisés, mas ali é meu amigo, mata, Moisés, mas ali é o meu irmão Moisés, que casou, é de outra tribo, mata, pode matar, ou senão quem vai morrer é você, senão quem vai morrer é você, gente, 500 pessoas na live, deixa o like aí, por favor, ou seja, Moisés, ele não tem piedade não, olha Moisés, mas, Moisés, é o meu amigo, meu amigo de infância, meu amigo de brincadeira, mata, pode matar, não quis vir a mim, não quer se vir ao Deus, o Javé, mata, Moisés, mas é meu irmão, casou lá, com outra tribo, não interessa, não sei, não que não veio, não veio aqui, mata, é o meu próximo, mata, ou seja, vou falar uma pergunta para os senhores, aí Jesus ensinou assim, isso é Moisés, massacre, e chacina de Moisés, Moisés, destruiu todas as outras tribos de Israel, mandou matar tudo, ficou só a tribo de Levi, segundo o contexto aqui da narrativa, aí Jesus pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna, amar a Deus, e ao teu próximo, como a si mesmo, se eu mando a minha, e Jesus, respondeste bem, faça isso e viverá, aí o doutor, mas quem é o meu próximo, aí Jesus vai explicar quem é o próximo, e aqui no texto, Moisés manda matar, amigo, irmão, e o próximo, nossa, parabéns Deus de Moisés, parabéns Deus de Moisés, parabéns Deus das escrituras, sagrada, aquele Deus que, veio ao mundo para salvar as pessoas, enquanto que o progenitor da história, o legalista, o grande legislador, de onde vem toda a cultura farisaica, legalista, que é Moché, que é atribuído ao Pentateuco, e todas as outras leis, que é o mandamento divino de Deus, vemos o homem, segundo a Bíblia dos senhores, para quem acredita que ele existiu, que ele é a verdade, esse é o homem Moisés, não era só Deus quem matava não, não era só Deus quem fazia a chacina não, não, era Moisés, orgulhoso, que ele se arrepende, Deus não ter feito isso, ele vai lá e faz com as próprias mãos, sai matando todo mundo, e eu continuo ainda senhores, vamos lá, continuo, o que mais nós temos aqui? Temos mais isso, ou seja, o que Deus falou, que faria no versículo 10, que diz, e eu parei de ti uma grande nação, foi o que Moisés fez, dizimou as outras tribos, e os filhos de Levi, fizeram conforme, a palavra de Moisés, preste atenção, e os filhos de Levi, fizeram conforme, a palavra de Moisés, que serve aqui no versículo 28, aqui a matança no 27, e caíram do povo, preste atenção, aquele dia só, aquele dia, uns 3 mil homens, então, só naquele dia, que Moisés deu a ordem, caíram quantos? 3 mil homens, que maravilha, né senhores? Moisés, top das galáxias, top das galáxias, é, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Moisés da Bíblia, ou seja, isso é a construção, gente, justamente dos copistas, o que que os copistas, querem fazer? Eles querem tirar, a imagem do patriarcal, a imagem do patriarcal, e isso de Moisés, por isso que Moisés, é idolatrado, então, tira-se os patriarcas, deixa apenas Moisés, e a história daquilo que vem depois de Moisés, só tem, então, ou seja, Moisés queria a história dos patriarcas, só que ao mesmo tempo, eles são dizimados, dizima-se a história do patriarcalismo, e coloca-se a estrutura mosaica, é uma boa história, tá? Continua, vamos lá, então, e o resto morre aonde? Quem morre a ordem vai acontecer, continua, vamos lá, aí vem o versículo, exo 32, 30, a propiciação, aí Moisés faz o quê? E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, qual povo? São povo, povo de Levi, vós pecassem, grande pecado, ora, porém, subirei ao Senhor, porventura, farei propiciação, perfeitação, por vosso pecado, não é por vossos pecados, incluindo todas as tribos, não, por vosso pecado, apenas para a tribo de Levi, o povo de Moisés, quem era esse povo que Moisés foi fazer propiciação? Seria todas as tribos? Pelo visto, não, pois apenas a tribo de Levi ficou ao seu lado, ao lado de Moisés, pôs-se em pé Moisés na porta da raiva e disse, quem é do Senhor? Venha a mim. Então, se ajuntaram a ele, todos os filhos de Levi. O interessante é a expressão, a rapirar, beiade, rataterhen, por vosso pecado, que limita apenas a tribo de Levi, que o escritor não colocou vossos pecados, e sim, vosso pecado. Tanto que Deus falou que riscaria do seu livro, aqueles que pecassem. Mas, quem são esses que Deus riscaria? Versículo 33, então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Lógico, que seria aqueles que não foram mortos, ou seja, a tribo de Levi, é devido, é devido perguntar por qual razão Moisés executou um grande massacre. Veja que Moisés não aceitou de Deus fazer dele uma nação e dizimar a nação toda, porque até então, segundo a narrativa, Moisés não sabia da desgraça que estava no arraial. E é isso, senhores, Moisés não sabia. Quando Moisés viu, o quê? Desgraça, mata todo mundo, mas antes de matar, Deus queria fazer isso. Deus poderia ter feito? Poderia. Onde estaria aí agora o desencontro? Onde estaria a incerteza aí agora? Nenhuma. Porque Deus já queria fazer essa segunda narrativa, gente, isso é o Deus da Bíblia, tá? Tá bom? Eu coloco sempre assim, porque eu falo assim. Deus já queria fazer isso. Aí Moisés, não, não, não faça não, lembra da promessa, pá, 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 e Deus não fez. Aí Moisés, não, o quê? Opa, ah não, Deus estava com a razão. Tem que sobrar eu mesmo, eu e a minha tribo, porque eu vim da tribo de Levi, ó, e Moisés sai passando espada em todo mundo, Deus, ó Moisés, mas toma cuidado, hein, suba, faça apropriação, e avisa a tua tribo de Levi, que aqueles que pecarem, o chicote vai estralar. Olha que glória. Aí vem a pergunta agora, como fica a história agora do Messias? Hã? Chupou pro messianismo agora, cadê o Messias de Jesus? Cadê o Jesus sendo Messias da tribo de Judá? Cadê? Cadê? O Messias vem da tribo de Judá, e agora? Cadê? Não vem, né? Não vem, né? Senhores, muito obrigado, até a próxima, e tchau, tchau. Olá a todos vocês. Bom, gente, uma equipe de gentileza, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Assume o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorclavosabir.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau.